Cheiro de perfume bom, tu tá lá gaió Cheiro de marala boa, tu tá lá gaió Várias malandras jogando, tu tá lá gaió Os amigos faturando, tu tá lá gaió Vem sentando e é bom Vem tá lá gaió, vem tá lá gaió Sentando e é bom Vem tá lá gaió, vem tá lá gaió Sentando e é bom Faz descer na danadinha E não para não novinha Faz descer na danadinha E não para não novinha Cheiro de perfume bom, tu tá lá gaió Cheiro de marala boa, tu tá lá gaió Várias malandras jogando, tu tá lá gaió Os amigos faturando, tu tá lá gaió Vem sentando e é bom Vem tá lá gaió, vem tá lá gaió Sentando e é bom Vem tá lá gaió, vem tá lá gaió Sentando e é bom Faz descer na danadinha E não para não novinha Faz descer na danadinha E não para não novinha Ah, ah, ah Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri